Fala Fernandinho! Olha o tatame ficando cheio! Isso é muito louco! Muito louco! Muito louco! O estudo bater, de meia quarta, é um jogo simples, que uma vez que vocês entendem o conceito, vocês vão poder aplicar até com uma certa facilidade. Vou dar o exemplo começando a luta em pé. Normalmente no campeonato a gente começa a luta em pé. Para começar esse jogo, a única coisa que eu preciso de ter é uma pegada. Pode ser a pegada na bola ou pode ser a pegada na manga. O que eu vou fazer agora quando eu vou puxar para a guarda é manter uma certa distância de segurança para que eu não tome um contra-golpe. No meio da minha puxada eu não tomo uma queda de perna, não tomo um single leg. Então, quando eu estou em baixa de luta, eu pego o que eu achar primeiro. Eu vou sentar me afastando agora. Aqui já fica bem difícil de tomar queda e eu não preciso de muita coisa para começar o jogo. O conceito básico da minha guarda é travar uma perna. Então, para a gente começar, a gente só vai ter que se preocupar em travar uma perna. E até eu fazer isso, eu vou pensar. Se eu não sou flexível, eu vou evitar ficar de costas no chão. Por exemplo, no meu caso, eu não sou flexível. Se eu deito aqui, sem pegada atualmente, eu já estou descomportado. Então, eu vou evitar fazer isso, eu vou ficar sentado. Por quê? Eu vou tentar prender uma perna dele. Se eu erro esse bote, ele tirar a perna no meio do caminho, e aí ele vem correndo para o meu lado, eu consigo me movimentar e eu não tenho medo da minha flexibilidade. Então, esse jogo é bem legal e vai funcionar para todo mundo. Basta criar o hábito de colocar nele. Então, por exemplo, se eu estou com a mão na manga, eu posso dar um conceito de hardware que eu posso gravar meu bato. Se eu estou com a mão na manga, eu tenho um conceito. A perna é só travar a perna. Uma vez que eu travei a perna, eu já começo com o ovo. Qual é a segunda coisa que eu tenho que me preocupar mais? Eu não posso deitar a plete no chão, se não fica fácil eu vou ouvir minha maçã. Então, a segunda coisa que eu vou preocupar agora, vai me trazer o ovo para perto de mim. Eu posso vir abraçando a perna, para trazê-lo para a perna, e depois eu vou desequilibrando e desplotando para a esgrima. Vai ser só o trabalho inicial que a gente vai fazer agora. Chegando a esgrima, o que a gente vai fazer é só exercitar a posição. O meu próximo passo aqui vai ser chegar com essa pegada na calça. Eu digo que eu vou fazer a pegada na faixa, porque muitas vezes eu estou lá abaixando que eu estou vestido, aí eu puxo a faixa, a faixa morta e eu perco ajuste. Então, vocês podem até fazer essa pegada na faixa no princípio, mas quando der, vai fazendo na calça. A pegada dá até um detalhe aqui, eu coloco os dois dedos aqui dentro da calça e essa pegada não sai mais. Então, fica bem confortável essa pegada, tá? E aí eu vou protegendo sempre a minha cabeça e o quadrão para o lado de fora aqui. Vai acreditar que ele fica amassando o tempo inteiro, tá? Tenta me amassar lá então. Estou sempre protegendo aqui com essa mão aqui para não ficar tomando sufoco à toa. E lembrando sempre que eu fico de lado. Se eu fico de costas, eu não consigo me defender tão bem, ele vai me amassando e eu não vou começar a ficar desconfortável. Então, caso ele comece a tentar amassar, eu trabalho com o ombro para cima, tá? Eu vou desequilibrando, eu protejo a cabeça, tá? Então, a primeira parte vai ser só chegar até aqui e se proteger, tá? Então, de novo. Vamos dar o exemplo agora com a mão na cola. Eu vou aqui, sentei de longe, tá? O próximo passo é dar o bote na meia. Imagina que eu der o bote e errei, ó. Pô, tá tranquilo. O que a gente foi aí? Aí eu vou lá e eu vou botar o bote no panco e ele vai jogar no bote no panco. Não dá para que você tenha que ser danado, né? Pessoal, então agora, a gente vai ficar aqui na aula. Para quem gosta de derrubar na perna, você vai poder exercício nisso, tá? Mas, se a gente vai focar no jogo de primeira parte, você vai fazer isso pra mim. Vou desequilibrando e vou buscando exemplo. Pode começar na faixa, mas lembra de terminar, tá? O ajuste lá na calça, no quadril, tá? A mão sempre protegendo. Vou tentar me abraçar na cabeça, eu tenho aqui o meu braço pra me defender. Ah, eu vou me agendando até quando eu fico confortável. Sempre tenta me colocar de costas no chão. Vou jogando o ombro pra cima e me ajeito de novo, tá? Então, vamos testar esse início. Só pra vocês começarem a entender o princípio da meia barba. Vamos, então, hoje. Pessoal, então vamos lá. Vocês começaram a pegar a ideia, tá? De como o jogo começa em pé. Na academia, a maioria das vezes a gente começa com os joelhos no chão. Que vai tornar o nosso trabalho mais simples aninho. É mais fácil ainda eu achar uma meia guarda quando o cara tá de joelho no chão. Ele se movimenta menos. Então, pra que eu chegue na perna dele, eu não tenho nem que desgastar tanto pra começar o jogo, tá? Mas, eu tava até comentando com os meninos ali do outro lado. Quanto mais a gente vai entendendo sobre a meia guarda, menos a gente quer ficar travando acima do joelho do cara. Quanto mais confiante a gente fica no jogo, a gente vai começar a trabalhar mais travando a ponta do pé. Vocês vão entender melhor agora esse conceito que eu vou começar a usar um ganchinho pra torcer o joelho, tá? O casquinho já começou a estar preocupado. Então, pessoal, imagina que a gente começou um rola sentado aqui na academia e eu tenho que começar esse jogo. Vai ficar mais fácil ainda. Eu começo o jogo aqui, tá? E a medida que eu vou ficando confortável, eu vou conectando e vou trazendo ele pra perto de mim. Mas sempre com esse princípio de ficar de lado, tá? Eu posso trabalhar com escudo, tá? Eu posso trabalhar com escudo junto do peito, eu posso trabalhar com escudo junto da barriga, tá? Eu só tenho que ficar atento, porque se ele vier amassando a minha perna aqui, eu tenho que trocar. Eu tenho que abrir o escudo aqui pra não deixar ele me amassar, tá? Eu posso fazer pegada na gola ou eu posso ficar com a mão, marcando a mão que ele abraça a cabeça. Sempre desse lado, porque se ele tentar abraçar o outro, ele facilita o meu trabalho da esgrima. Então, a única coisa que eu tenho que preocupar aqui é ficar de lado, tá? E proteger o lado que ele vai tentar abraçar a minha cabeça. Se eu mantenho esse conceito aqui, de ficar de lado e proteger a cabeça, tá? Eu já vou começar a ter mais conforto na minha guarda, tá? Se ele tentar me amassar, ele não consegue. Se ele começar a tentar ficar em pé, vai tentar ficar em pé lá pra passar a guarda. Ele me dá espaço pra esgrimar, tá? E a gente começa a chegar no jogo. O que a gente vai trabalhar agora é o seguinte, a continuação do movimento. Tem duas situações. Se aquele cara que gosta de passar a maçã e joga os dois joelhos lá pra trás. Aí, ó. Essa situação eu vou ter que escolher bem o tempo pra entrar. Eu não posso querer entrar na meia guarda com o casquinho todo fechadinho igual ele tá agora. Eu vou ter que esperar. Então, eu faço o quê? Eu empurro ele um pouco, vou me ajeitando e me posiciono. Eu vou esperar ele vir pra cima de mim nessa situação. Tá? Quando eu sinto que o peso dele tá chegando no meu escudo, eu tiro o escudo e chego na esgrima. Tudo bem começar o jogo na faixa. Lembra sempre que depois o próximo passo chega na calça pra ter um ajuste melhor. Tá? Então, eu puxo lá ele pra cima de mim. E agora, tá? Uma vez que eu controlo o quadril, o que eu vou começar a trabalhar é com o meu ganchinho. Assim, repara que eu tenho a meia guarda travada com a perna de dentro. Certo? Agora, eu vou usar a perna de fora pra vir torcendo a perna do casquinho. Caso esse ganchinho esteja difícil, eu posso até usar essa perna pra me ajudar. Eu tô aqui e eu empurro ela, aí vai ficar mais fácil sobrar. E agora, repara que minha orelha tá no rumo do peito, certo? Eu vou começar a colocar minha orelha lá no rumo do umbigo. E pra me ajudar com isso, eu posso usar o meu ganchinho aqui em direção a minha bunda. Tá? Pra aliviar a pressão, porque eu corto o joelho dele. E o meu cotovelo pra cima vai deslocando ele. Quando eu chego nessa posição, eu quero o joelho dele acima da minha perna. Tá? Então, eu já tô justo aqui. Não tem risco dele abraçar a minha cabeça. Tá? E agora, eu vou começar a variar minhas posições. Por exemplo, uma vez que eu cheguei aqui, se eu começo a usar o princípio do armilote lá da barrigada. Tenta colocar o peito no meu casquinho, já fica difícil. Tá? Se ele alivia a pressão, eu passo pro baixo. Eu já consigo chegar nas costas. Tá? Ou, se essa perna tá no chão, eu consigo chegar na perna dele. Colocar pra baixo. E o mais recebado do meu barco, é que eu passo pra essa porra. Eu continuo a luta aqui. Bom. Eu continuo a pressão, mas eu vou fazer isso. Eu já passei a barco. Pra deixar bem fora de vocês pegarem. Ó, então pra começar o jogo, pode ser com joelho em pé ou com joelho no chão, tá? Depois a gente vai só lapidar alguns detalhes, ó. Vamos passar o seminário. Então, eu tô protegendo aqui a cabeça sempre. Monitorando ele com o escudo. Quando eu sentir que ele tá vindo pra cima de mim, eu alivia o escudo. E com o nésgrimo. Vou me ajeitando. Faço a pegada na calça. Tá? Agora eu vou usar o ganchinho. Fiz o ganchinho. Eu começo a trazer esse pé do ganchinho em direção a minha própria bunda. Tá? E o próximo movimento agora, é um movimento como se fosse um armlock. Eu vou usar o meu quadril colocando pressão na perna do casquinha. E eu vou liberando minha perna de baixo pra eu conseguir subir com mais facilidade. O movimento agora é bem simples. Eu mantenho essa pressão e vou virando de barriga pra baixo. Se ele aceitar as costas, eu vou subir nas costas. Se eu segurar ele aqui três segundos, eu já ganho dois pontos. Ele tem que ter pelo menos um movimento. Tá? Se, por exemplo, ele levanta uma perna. Um, dois, três. Dois pontos. Tá? Os dois, a mesma coisa. Se ele tira os dois, eu não vou ganhar ponto. Aí, por isso que eu vou pesar no quadril dele. Eu posso até fazer um game over. Assim com a mão. E conecto as duas mãos depois. E vou mantendo ele com o joelho no chão pra me marcar o ponto. Depois que eu fiz o ponto, eu olhei pro juiz lá. Eu já posso conectar com uma pegada de costas. Aí é o que vocês gostarem mais. Tá? Então, a gente vai fazer essa de vir pras costas. Ou, se eu ver que aquela perna dele tá fácil. Tá com o joelho no chão. Eu pego nele pra cima. Tá? Vai brincando. A meia barra, vocês vão começar a entender que é meio que uma bola de neve. Depois que você tá naquele jogo, você já se ajustou. Vocês vão começar a combinar as posições. Um, dois, um, dois. Até vocês acharem um momento que o seu companheiro de treino tá sem base. Tá desequilibrado. E vocês vão aproveitar pra concluir. Subindo pras costas. Seja acabando de raspar. Tá? E tem umas outras variações que a gente vai trabalhando depois. Então, agora. Duas posições. Um combinho. Ou costas. Ou vem como se fosse um double leg ali. Paciência. Tá? Meia guarda é um jogo de paciência. Uma vez que você já está na posição. Paciência ali. E fica torcendo o joelho do cara. Dá uma valorizada na posição. Sente que o cara tá no seu domínio. Então, quando a gente tá no domínio de alguma coisa, a gente tem que ficar nervoso. Tem que ficar desesperado. Deixa o outro cara ficar desconfortável. Aproveita. Tá? E aí vocês vão começar a ter mais tranquilidade. Pra enxergar as oportunidades que vocês vão ter na luta. Tá? Então, vai devagar. Vai tentando pegar cada conselho. E não foca na raspagem. A raspagem vai acontecer. Se vocês ajustarem esses pontos. A raspagem vai acontecer. Ou a pegada de costas vai acontecer. Ok? Tem alguma dúvida? Vamos lá, então. O seguinte. Vocês já estão pegando a ideia. Tá? Que uma vez que vocês ajustam a posição. A raspagem vai acontecer. Tá? Só com os detalhinhos. Porque senão, o que vai acontecer? Depois na hora de rolar. Vai movimentar um pouquinho diferente. A posição dele não funciona. Tá? O que é comum acontecer. É o cara que não gosta de passar a maçã. Ele coloca essa perna em pé. Pra vir cruzando o joelho. Tá? Quando o joelho já tá aqui. É mais fácil. Porque vai ficar mais fácil eu chegar com o ganchinho. Só que. Às vezes acontece. Que o baby chega com esse joelho no chão. E aí eu não tenho ângulo pra colocar esse ganchinho também. Tá? Então o que eu vou fazer. Eu tô com a minha guarda fechada. Posso até tá com. Eu faço isso aqui bastante também. Sim. Às vezes quando ele tá cruzando o joelho. Eu fecho só na ponta dos meus pés. E mantenho o meu joelho apoiado. Pra que ele não consiga colocar esse joelho na minha barriga. E me coloque flat. Então quando eu faço isso. Eu consigo evitar bem esse movimento. Hummm. Tá? Olha o Jimmy. Ele já tá. Hummm. Fala aí Jimmy. É isso. É isso aqui. É isso aqui. Então galera. Eu vou sempre bloqueando ele aqui. Só que lembra que eu falei. Que muitas vezes. Se ele chega com esse joelho no chão. Eu não acho aquele gancho. O que eu vou ter que fazer. Eu me protejo. Ele sempre tá tentando chegar na minha gola. Ele sempre tá tentando abraçar a minha cabeça. O que eu faço. É vim com esse cotovelo. Tá? E começo a aliviar o meu escudo. Mas eu. Quando eu chegar nessa esgrima. Mesmo que seja curta a princípio. Eu vou empurrando essa perna dele pra baixo. Olha. O pé dele sobrou agora. Outro pé. Entendeu? Então caso isso aconteça. Vocês vão lembrar de ficar protegido aqui. Normal. Tá? E empurra o joelho dele pra sobrar o pé. Chegou no pé. Mesma coisa. Se ajeita é melhor. Tá? E chega aqui na pegada igual. Vocês já entenderam o movimento. Caso ele esteja com esse joelho no chão. Que foi a posição que a gente acabou de fazer. Tá? A gente vai torcendo o joelho. Vai virando de barriga pra baixo. Você viu que o baby já tá. Vocês viram que o baby já tá com a perna em pé? Muitas vezes quando ele coloca essa perna em pé. Vai ficar muito difícil de subir. Essa perna transfere todo o peso dele pra cá. Ó. Se ele tá com essa perna em pé. Ele tem essa transferência do peso pra cá. Então o que eu vou fazer? Eu vou induzir ele a colocar mais o peso ainda. Eu sei que ele quer colocar o peso pra cá. Por conta do posicionamento dele. Eu vou induzir ele mais ainda. A jogar o peso por cima de mim. Como? Eu forço as primeiras posições. Aí eu tô sentindo o peso dele aqui no meu braço. Eu vou tentar subir. Eu sentir o peso. Eu abraço essa perna aqui. Tá? Vocês lembram daquela fuga de quadril de frente? Pé no chão. Ó o quadril agora. Quando eu entro no meu quadril. Ele flutua. Tá? Não tenta fazer o movimento. Puxando o braço. Aqui na hora da posição vocês vão levar. Na hora do treino eu falo. A posição dele não funciona não. Entendeu? Então. Abraçou a perna. Ou fez pegada. Tá? Pé no chão. Lembra que vocês tem o ganchinho já. Não tenta ir pra raspagem sem ter o ganchinho. Ganchinho primeiro. Pé no chão. Agora eu vou entrando embaixo dele. Agora é só continuar o movimento. Lembra da posição inicial que a gente chegou? Igualzinho. Só vai mudar que ela passa por cima de mim dessa vez. Posso manter o domínio. Dar o back step ali. Puxando ele flat no chão. Tá? Aqui eu já até mato a reposição dele com a perna por baixo. Uma vez que eu sentir que ele não mexe mais. Eu posso avançar. Vou jogando o peso mais pra cima. E dominando ele aqui nos sentidos. Tá ok? Outro. Então mais uma vez. Vocês vão reparar que a interação que ele tem comigo. Define a posição. O ajuste é o mesmo. O princípio que vai chegar lá é o mesmo. Tá? Uma vez que eu entendo esse conceito. A raspagem acontece. Vocês viram duas opções antes que funcionam muito bem. E agora caso ele comece a jogar o peso por cima. Vocês vão ter essa terceira opção. Então agora vocês tinham um, dois, um, dois. Agora vocês tem um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Aí três, dois, um. Até vocês acharem um momento que o beco tá vulnerável ali. Vocês vão conseguir aproveitar e conectar uma das três. Tá? Então mais uma vez. Repara na interação do companheiro de cima agora. Pode ser do cruzão do joelho. Fecha a meia guarda. Quando vocês se sentirem confortáveis. Tá? Tranca só o pé. Então eu tranquei só o pé e vim buscando a esgrima. A princípio pode ser na faixa. Tudo bem. Tá? Agora o próximo passo. Eu vou com o meu cotovelo fechadinho. Repara que eu não deixo proteger minha cabeça. Ao mesmo tempo eu vou empurrando essa perna pra chegar com o ganchinho mais justo. Tá? Aí eu vou me ajeitando de novo na posição. Mais uma vez. A gente chegou naquele mesmo ponto inicial. Tá? Chegou aqui eu vou sentindo. Pô eu tô sentindo que ele tá com o peso muito em cima de mim. Tentar subir aqui vai ser difícil. Mas eu brigo com ele. Pra ele achar que eu quero vir pra cima. Aí ele coloca mais ainda o peso pra evitar que eu queime. Entra o quadril. Ele já passou. Aí eu vou subindo. O ganchinho tá aqui linda. Perna no chão. Olha a pressão aqui no parceiro do bêbio. Tá? Avança o pé certo. Pra ver. Deixa eu tentar mexer aí bêbio. A perna dele no chão. O peso tá aqui ó. Quando eu vi que ele não mexe mais. Avança. Avança. Avança com ele. Sempre com ponta de pé no chão pra conseguir fazer uma boa transferência de peso. Tá? Se eu fico com o joelho no chão, eu tô criando dois pontos de apoio a mais. Se eu tô com a ponta do pé no chão. Eu tô sempre direcionando o peso lá em cima do meu adversário. No meu campeão de treino. Ok? Então fiquem atentos nesses pequenos detalhes. Que no fim das contas é o que vai fazer mais diferença. Então vamos lá. Hoje. Vamos começar. Eu posso começar nessa de entrar por baixo. Tá? Por exemplo. Eu já tô no jogo. Eu posso começar entrando embaixo. Se eu sentir que ele jogou o joelho lá no chão. Pra defender aqui. A ida pra lá. Porque se ele continuar assim. Eu consigo entrar embaixo. Se ele troca o peso e coloca o joelho no chão. Pra poder ficar no chão. Aí eu volto pra outra. E aí eu vou combinando. Até achar uma posição que eu consigo levar ele. Tá? Essas situações. Vai acontecer quando eu consigo dominar esse joelho. Caso ele seja malandro. Falar. Opa. Se ele dominar esse joelho meu aqui. Vai ficar ruim. Ele coloca a perna em pé. Aí eu vou mudar o jogo. Tá? O que eu vou fazer agora. Vai ser o seguinte. Imagina que eu comecei a ajustar minha posição. Ele sentiu o risco. E colocou o joelho no chão. Mas ao mesmo tempo. Ele tirou esse joelho. E colocou pra fora. Agora. Se eu ficar esperando aqui. Ele vai lá pra montada. Se ele trimar no outro lado. Malandro aqui. Ainda tá com verxinho. Ainda tá querendo enfocotá-lo. Não pode deixar chegar nesse ponto. Volta lá. Eu tô com a esgrima. Quando eu vi que ele começou a tirar o olho do chão. Eu vou mergulhar embaixo. Tá? Lembra que até agora a gente trabalhou com as costas de lado. Certo? Nessa situação. Que a gente chama de meia guarda profunda. Ou deep. Eu vou ficar com as costas no chão. E os dois joelhos pra cima. Tá? E a gente vai trabalhar com um princípio muito básico aqui. Que é a lapela. Tá? Essa mão aqui. Eu não vou ficar dando bobeira não. Porque senão ele pode estar com kimura. Pode estar com um monte de finalização aqui. Sempre com o dobeiro fechado. Eu vou aqui ó. De meio na miudinha aqui ó. Abri na lapela. E entrego pra outra mão. Entrego lá pra outra mão. Tá? A gente vai trabalhar mais uma vez com o combo. Com dois. Só que antes eu tenho que entender mais uma vez o peso. Onde tá o peso. Tem duas situações. Ou ele tá com o peso pra frente. Ou ele tá com o peso lá atrás. Exato. Então eu vou primeiro chegar na posição e vou pensar. Onde tá o peso dele? Tá pra trás? Beleza. Tá pra trás. Então o que eu vou fazer? Eu jogo ele pra cima. Normalmente quando ele tá com o peso pra trás ele quer fazer o que? Ele quer voltar. Aí eu deixo ele voltar e volto na frente dele. Coloco ele pra baixo. Tá? Nessa situação são todas as pegadas. Eu só quero trocar o meu nível. Se eu tô embaixo eu vou pra cima o mais rápido possível. Então por isso eu não faço pegada nessa transição. E caio por cima bafando. Quando eu caio por cima. Eu tenho que chegar primeiro que ele. E eu tenho que chegar com muita pressão. Tá? Porque o cara pode bater no chão e querer levantar. Qual é a todo custo. Você pega uma situação de competição. Ninguém quer tomar conta. Então o cara bate no chão e ele quer levantar. Por conta disso eu já tenho que ter o meu pé no chão. Jogando todo o peso pra dificultar a subida dele. E assim eu consigo estabilizar a minha raspagem. Tá? Então de novo. Vocês vão fazer. Tanto faz o início que vocês vão fazer. O importante é que vocês vão chegar no mesmo princípio. Quando isso acontecer. Repara na interação de quem tá por cima. Vai ter a troca de peso. O joelho vem aqui. E o joelho que tá preso. Vai começar a ir em direção a montada. Eu acompanho. E freio ele no meio do caminho. Eu posso até fazer pegada. Na faixa. Na calça. Tanto faz. Na miudinha aqui eu vou liberando o kimono. Entreguei lá pra outra mão. Esse braço sempre fechado. Se eu vejo que o cara tá muito preocupado em atacar. Ele esconde ele aquele pouquinho. Eu tô desconfortável ainda. Eu faço pegada. Tá? Eu vou me protegendo. Mas a situação de agora que é bem básica. O que você vai ficar com tudo bem fechado. A gente trabalhou a situação de que ele tá preso pra trás. Agora a gente vai trabalhar a posição de que ele tá preso pra frente. Então eu sei quem tá preso pra frente. O que eu vou fazer? Joga ele pra trás. O que ele quer fazer agora? Voltar com preso pra frente. Essa posição só vai funcionar se o cara ficar com ele. Tiver muita força Ou se vocês pegarem no tempo Se vocês tiverem muita força Vocês vão rodar e vão raspar de qualquer jeito Mas Oi? Tem uns caras dando risada Se o cara for muito fortão Ele vai fazer a posição de qualquer forma Entendeu? Ele vai rodar e vai raspar Mas se não for É melhor pegar o tempo Se eu pego ele mexendo Ele está leve Se eu pego ele parado ele está em base Então aqui Ele está com o peso lá Como eu sei que ele está com o peso lá? A maioria das vezes ele até põe a mão no chão Às vezes com a intenção de até jogar o peso para trás depois Fazendo um scroll Ele vai pesando de novo Então volta lá um pouquinho Eu não deixo ele fazer isso com esse cotovelo aqui Esse cotovelo sempre monitorando Então eu estou sentindo que ele está com o peso lá Eu puxo ele para trás Ele quer voltar Quando ele voltar eu acompanho Eu não vou abrir a meia Porque senão eu vou tomar um triângulo no final O que eu vou fazer agora É aumentar a minha alavanca Lembra daquela raspagem lá da guarda fechada? Que vocês vão subir Tipo na quimurinha ali Para raspar? Lembra que aquela posição Se tiver cotovelo no chão A alavanca é pequena? Não faço isso Olha, ele vai perdendo a base Raspo Abraço essa perna E de imediato Eu tenho que trocar o lado da minha cabeça Mais uma vez Eu estou em uma posição boa Para passar a guarda Já vou cair na over-under Que é como o pessoal chama essa posição Mesmo conceito Vocês viram que é muito parecido Com a posição que vocês acabaram? Avança peito com peito Continua amassando E passa a guarda Ok? Então? Deu uma relaxada? Então pessoal Igual a meia guarda com a esgrima É a dica Tem a mesma ideia Muda um pouquinho com o C Que agora eu estou de costas no chão Muda um pouco as pegadas Mas eu sempre vou atacar ele Com duas opções Eu vou induzir ele a se movimentar primeiro Para depois tentar fazer a posição que eu quero de fato Se eu vou direto na que eu quero Se ele marca Eu fico sem opção Agora se eu coloco ele para se movimentar E pego ele no tempo Eu consigo fazer a posição Sem ter que me desgastar tanto Aí que entra a arte suave do negócio Entendeu? Aí tem o lado da forcinha O portão vai virar de qualquer jeito ali Vai levantar o cara e pronto E tem a arte suave Quando você vai conseguir pegar essa posição no tempo Não vai fazer tanta força assim Tá? Aí vai depender De qual a arte que você vai se encaixar melhor Se você tem forcinha para fazer Vai trazer força Não dá nada Mas não faz só isso que não tem Então se você for lá É disso que eu estou fazendo Voltou Voltou Entrei embaixo Soltei a lapela Tá? Tá com o peso para trás Então o que eu vou fazer Eu jogo ele para frente Ô Pê Ele está querendo voltar Está na mesma posição Tá? Mesma coisa Tá? Só lembrando que Se ele está com o peso para trás Eu vou rodar Solta o fundo Só troca o nível Não se preocupe em trocar o nível Que vocês vão chegar na frente E aí já prepara para colar o bicho no chão Porque se for um bicho brigadinho Ele vai querer correr Vai sentar Ele vai bater Opa! Aí você vai Vai para a forma dele Ele vai ganhar o ponto Você tem alguma dúvida? Está tranquilo? Pode falar Duas em uma Duas em uma Então vamos lá Quem está embaixo Se não consegue tirar a lapela Não tem diferença Se você pegar a boca da calça? Não tem importância Você vai trabalhando com mais calma Uma vez que você já está aqui Já está aqui Esconde a lapela um pouquinho O que eu sei Eu não posso dar a moda nesse braço Mas aqui O braço fechadinho Por enquanto eu estou segurando ele É com a mão no quadril Aqui Pode ser na calça Na faixa Vou aqui no miúdo Uma vez que eu consegui liberar a lapela E muitas vezes o que acontece É quando chega nessa posição A lapela já está até solta Então eu só Levo a lapela rapidinho Para a outra mão Isso aqui é legal Por que dessa pegada? Tenta fazer a postura Eu vou dificultando a postura dele Eu dificulto a movimentação dele Aí depois que eu estou aqui É o mesmo conceito Eu deixo ele mexer Porque aí eu pego o tempo Que ele está atrapalhando Mexe um pouquinho Entendeu? Então eu vou sentindo Eu deixo ele mexer um pouquinho E aí ele cai no meu jogo Entendeu? Mas aí vocês tem que ter essa confiança Coloca no jogo Sente Vai errar muito ainda Vai colocar lá Vai tomar passagem Vai tomar finalização Tudo quanto é finalização Que vocês imaginaram Eu já tomei Nessa posição Já tomei triângulo Até eu entender Que eu não podia liberar o triângulo No final aqui Na perna Eu tomei triângulo Até que ela chega Entendeu? Então é errando mesmo Vocês vão pegar o jeito Coloca lá Se você sentir Que você tem intimidade Com a posição Permita-se errar Sabe? Coloca lá E deixa errar Errou Por que eu errei? Sempre pergunto Começa pelo porquê Por que eu errei? Ao invés de Se ir xingando E não aprender com aquele erro Começa pelo porquê Por que eu errei? Aí você vai começar a refletir Ah, eu abri a perna Eu abri a perna E ele me deu triângulo Na próxima vez Eu não vou abrir Aí de novo Se acontecer a posição Você não vai errar com o outro Você vai errar uma coisa diferente Mas evita errar a mesma coisa Se você está errando Vai para o princípio O like Vai trabalhar Entendeu? Mas O legal é isso Vocês se permitirem É um erro Mas sempre erros diferentes Se você está errando A mesma coisa Identifica rápido Isso aí E tenta mudar Se continuar fazendo A mesma coisa Vai ter o mesmo resultado Que é o erro Entendeu? Eu quero ficar errando Para sempre Mas o que é legal É vocês irem Testando o mesmo jogo Beleza? Gostou Respondei a dúvida Deu? Vamos lá então galera Oi Oi Fala aí galera Comemos no seminário Muito bom Fala galera Cara eu estou anestesiado Até agora O seminário foi demais Eu nunca vi um muito osso Tão caloroso Como foi esse Só tenho que agradecer A todos vocês aqui De hoje E muito osso Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Obrigado